Música Ok, meu nome é Sujan Queiroz Prime BGJ Center em Colorado Springs Música Eu vou mostrar a variação do Umbar que eu mostrei na última semana Eu vou mostrar a variação de como chegar na parte de quando o cara cai na bola Ok? Eu vou controlar essas linhas aqui Eu vou trazer o meu armamento regular para o Umbar Eu vou puro lá Eu vou mudar a grip agora Eu vou mudar a grip agora Eu vou mudar a posição Eu vou mudar a grip agora Cripe a corda Escai os meus hips de fora Eu vou deixar os meus hips de fora Agora, o próximo passo Eu vou colocar o peso do Umbar Agora, eu vou rodar Eu vou rodar o meu lado Eu vou rodar o meu lado O meu lado E vou segurar o meu lado Eu vou deixar o seu corpo Eu vou deixar os mesmos Acesse o seu corpo Acesse o seu corpo Acesse o seu corpo Like this. Good job. Now I'm going to show the full movement. Show movement. Full movement. Left, right, to reach another guy. One more this time. Two more. Okay, this is just one more option from the unbar. If the guy fall in the roll, we can go to the back and choke him by cross. Hope everybody enjoyed the video. Thank you very much everyone. Osh.